É pra vencer. Agora é 65. Manu! Estamos na liderança em todas as pesquisas, mas só chegamos até aqui porque temos o apoio de todas e todos que querem mudança. De quem é 65 pra viver numa cidade cuidada com mais atenção? De quem é 65 pra ter uma prefeitura que saiba ouvir as pessoas? De quem é 65 pra ver o seu bairro tratado com mais respeito? Ela tem um olhar para a periferia que nenhuma outra mostrou ter. De quem é 65 pra valorizar a educação, cuidar da saúde e gerar empregos? A Manuela é a solução pros pequenos empresários dessa cidade. Agora é hora de mudar Porto Alegre com o apoio de todo mundo. Até de quem ainda não sabe que é 65. Se tu ainda não decidiu o teu voto, eu te convido. Vem com a gente. Nós vamos governar para todas as pessoas, com diálogo e respeito. Pega tua máscara, caneta e documento pra votar 65 em segurança. Vem com a gente e muda em Porto Alegre. Agora é 65. Chegou a vez dela. Primeira prefeita mulher dessa cidade. Vamos! Vamos, Alegre, tá bom, vamos lá. 65 agora é ela! Agora é ela!